Oi, amores, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de matemática. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Coisa boa, amores! Então, vamos começar a nossa aulinha. Bom, hoje nossa aulinha é sobre fração. A gente vai continuar falando de fração, mas hoje o assunto é fração de uma quantidade. O que é isso? Pra gente ver o que é isso, todas abrindo o livro de matemática na página 202, tá bom? Essa página aqui, estão vendo? Dos peixinhos, pra onde? Isso não é nada diferente não, é fração, igual a gente tá aprendendo. Sendo que fração com quantidade de coisas, bem fácil. Então, eu vou ler aqui a questão e vou fazer aqui no quadro junto com vocês, pra vocês entenderem melhor, tá? 202, fração de uma quantidade. Patrícia ganhou como presente de aniversário um aquário com alguns peixes. Veja que 5 peixes dos 9 estão no aquário de Patrícia, que estão, né? São amarelos. Tão vendo? Aqui, ó. 5, ó. 5 peixinhos. Ela tem 9 no total, mas 5 são amarelos. Então, se a gente fosse representar, como é que seria essa fração? Vamos ver? Vejam só. Lembra que eu sempre digo a vocês que tem que botar a quantidade total embaixo. Quantos peixes no total ela tem? Tem 9. E quantos peixes amarelos tem? Tem 5. Então, ficaria assim a nossa fração. 5, 9. Lembra como é que se lê? Eu sei que a gente ainda tá aprendendo a ler, né? Fração. Mas, usem aquela tabelinha que eu disse a vocês e pesquisem bastante. Tanto em livro como em internet, que vocês vão tirar de letra. Tá bom? Mas vamos continuar. Aí tem, nesse caso, dizemos que 5, né? 5 nonos dos peixes desses aquários são amarelos. Então, 5 foi a quantidade de peixe amarelo. O 9 foi o total de peixes que tinha lá no aquário. Agora, no primeiro quesito, vocês vão escrever a fração que representa a quantidade de peixes vermelhos que estão no aquário de Patrícia. Essa fração, gente, foi, ó, dos peixes amarelos. Vamos fazer agora a fração dos peixes vermelhos. Bom, como é que a gente faria essa fração? Tracinho. Então, quantos peixes tem no total? São 9. Agora, eu quero saber a fração do vermelho. Então, quantos peixes vermelhos tem no aquário? Se a gente for contar lá no aquário, tem 4 peixes vermelhos. Então, vai ficar 4 nono. Esse é o primeiro quesito. Aquele, ó, foi só dos peixes amarelos. Agora, é só dos peixes vermelhos. Tá vendo? Muito fácil. Aí, depois, vamos para o segundo quesito. Esse aqui, ó. Observe os peixes que estão no aquário de Henrique e resolva os itens. Quantos peixes no total, que tem no aquário no total? Vocês vão contar quantos peixes tem aqui no total. E vão colocar a quantidade. Entre os peixes que estão no aquário, quantos são vermelhos? Quantos peixes vermelhos tem? Depois, quantos peixes amarelos tem? Depois, quantos peixes azuis tem? Depois, quantos peixes laranjas tem? Que aí, tá falando alaranjado. Aí, vocês vão fazer a fração, que nem eu fiz aqui. Vou fazer o dos peixes vermelhos, para vocês entenderem logo, tá? Agora, lembra, a gente sempre bota a quantidade total embaixo. Então, quantos peixes tem no total? Tem dez peixes. E quantos são só vermelhos? São dois. Então, essa é a fração. Dois décimos. Aí, ele está pedindo para fazer do amarelo. Vocês vão botar, de novo, o total dos peixes embaixo, só quantos amarelos tem em cima. Depois, vai fazer com o azul. De novo, o total dos peixes embaixo e só a quantidade de azuis em cima. E vão fazer a mesma coisa com o laranja. Não tem mistério. Somente isso, atividade. Muito fácil, né? Aí, depois que vocês responderem o 202, vocês vão para o 203. Primeiro quesito. A professora Inês separou seus alunos do quarto ano em duas equipes para um jogo de queimada. Quantas crianças tem aí no total? Vamos contar? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze e quatorze. Tem quatorze crianças. Uma criança representa que fração no total de crianças? Uma criança só representa qual fração? Vamos ver aqui. Isso é a letra B, tá? Tem quantas crianças no total? Letra B. Tem quatorze. E uma criança só representa? Uma. Então, ó. Letra B. Um. Quatorze avos. Se eu não me engano, é um quatorze avos. Isso mesmo. Letra C. Sabendo que seis das crianças... Depois vocês me corrijam, viu? Se é quatorze avos mesmo, porque às vezes eu também fico na dúvida. Mas me corrijam depois. Sabendo que seis das quatorze crianças são meninas, que fração do total de crianças representa a quantidade de meninas? Se a gente fosse fazer uma fração só com a quantidade de meninas, ficaria como? O total de pessoas embaixo e em cima, somente a quantidade de meninas. Então, quantas meninas têm? Seis. Então, a fração seria essa. Seis em cima, o quatorze embaixo. E se a gente fosse fazer só a quantidade de meninos? Se a gente for contar aqui, tem oito meninos. Então, como ficaria na letra C? Ele tem na letra D, tá, gente? Desculpa. Deixa eu apagar a letra aqui. Aquela que eu falei das meninas foi a letra C. Agora é a letra D. E se a gente fosse fazer só a quantidade de meninos? A gente apagaria esses seis. Aqui, ó, já tem o total de gente, de todo mundo junto. E aqui em cima ficaria só a quantidade de meninos. Então, ficaria assim a fração da letra D. E na letra E, que fração do total de crianças representa aquelas que estão com o cabelo preso? Então, se a gente for ver aqui, quantas crianças estão com o cabelo preso? Três crianças estão com o cabelo preso. Então, quantas crianças tem no total? Quatorze. E quantas com o cabelo preso? Três. Então, ficaria essa a fração. Gente, é muito fácil. Isso é quase a mesma coisa que aquela com desenho. Se eu falo, ao invés de eu ter um desenho, eu tô contando a quantidade de coisas que ele está me dizendo que tem. Então, também é a mesma coisa. Muito fácil também, vocês tiram de letra. Então, já expliquei pra vocês as duas atividades do livro de hoje, tá? O assunto é muito fácil, muito bobinho. Então, não teve demora. Vocês tiram isso de letra. Mas eu também passei uma atividade no caderno pra vocês. Então, eu vou pegar aqui o contador pra explicar pra vocês o que é que eu quero que vocês façam, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Pronto. Deixa eu só diminuir o pouquinho aqui. Pronto. Eu botei uma folhinha aí com os desenhos e umas frações. Bem parecidas com essa aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Estão vendo? Tem mais pra baixo. É porque eu botei um zoom. E aí, vocês estão vendo que tem, ó, uma fração... Eita. Diminuí, peraí. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Vocês estão vendo que eu coloquei uma fração e um desenho ao lado. Estão vendo, ó? Uma fração e um desenho ao lado. Eu quero que vocês pintem de acordo com a fração. Lembra que eu sempre digo a vocês que... A parte pintada é a parte de cima. Então, se aqui tá dizendo três quartos, qual é a parte... Quantas partezinhas eu vou pintar? Vou pintar três. Então, vai pintar uma, duas, três partes. Aqui, tá um meio. Quantas partes eu vou pintar? Só um. Só tem o número um aqui em cima. Então, vai pintar só uma. E aqui, um quarto. Quantas partes eu vou pintar? Se só tem um aqui, então eu vou pintar só uma. Aqui embaixo, dois oitavos. Aqui só tem dois, então eu só vou pintar duas. Tão vendo, entenderam como é? Muito fácil também. Fração, gente. Não tem segredo. É super fácil, fração. Vocês vão gostar bastante desse assunto. E encerramos a nossa aula de hoje. Nossa aula hoje foi bem rapidinha. Porque o assunto foi bem bobinho. Que vocês já estão tirando de letra que eu sei. Mas, não saiam daí. Depois, quando vocês saírem dessa aula de matemática. Tem nosso projeto de matemática que começa hoje. Então, eu já vou começando a explicar fração. Tá certo? E assistam. Não deixem de assistir os projetos. Porque vai ajudar bastante vocês entenderem a aula de matemática. Tá bom? Então, beijos, meus amores. Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula de matemática.